Se o homem casado levar uma quenga dentro do carro dele para qualquer lugar, o carro quebra, começa a aparecer defeito, o cara bate, o cara quer voltar para a roça, quer voltar para a miséria, arrume uma quenga. Você volta para a merda, você que está saindo com a quenga, corra enquanto é tempo, quenga dá azar, a rapariga leva o cara para a roça, você vai passar fome, escreva o que eu estou dizendo, você vai perder sua esposa, seus filhos, sua casa, a benção de pai e mãe, você vai perder a paz na sua vida. Quer quebrar, arrume uma rapariga. Se você rir agora, você está comendo alguém.